O Globo deve repetir as estratégias adotadas na última semana para bater de frente com a audiência do SBT pela Libertadores Mais uma vez a Globo vai investir no Corinthians que vem trazendo bons resultados à emissora Batendo assim a audiência da SBT com transmissões do jogo da Libertadores Como todo mundo sabe hoje é mais uma rodada da Libertadores E a Globo não conseguiu e não adquiriu os direitos de transmitir a competição Com isso a Globo tem a estratégia de usar o Corinthians nos seus jogos brasileiros para sua grade de televisão E assim poder exibir um jogo e competir com a SBT Nas duas últimas exibições a Globo conseguiu uma audiência muito maior com o Corinthians E nessa quarta-feira não deve ser diferente De novo o Corinthians vai jogar o jogo atrasado e válido ainda pela primeira rodada do campeonato brasileiro A partida é contra o Atlético Goianiense Um jogo muito importante, caso o Corinthians venha a perder pode entrar para a zona de rebaixamento na próxima rodada Se complica muito e caso ganhe consegue afastar um pouco mais o perigo da zona de rebaixamento Além de que o Corinthians ainda vai contar com a estreia do meio atacante Casares com a camisa número 10 Então galera se inscreve no canal, deixa um like para você não perder nada da equipe do Corinthians E até o próximo vídeo, valeu, é nóis!